Sejam bem-vindos a mais um Aproveite a História Drops, um pouquinho de história no seu dia. Aproveite a História Dia 14 de outubro de 1962, imagens aéreas vão revelar que a União Soviética instalou cilos para envio de mísseis em Cuba. Isso vai gerar um acontecimento que ficou conhecido na história como Crise dos Mísseis de Cuba. É bom lembrar que na Guerra Fria nós temos essa sensação de medo permanente de uma hecatombe nuclear, de uma guerra nuclear. Afinal, devido a corrida armamentista, os Estados Unidos e a União Soviética estão muito desenvolvidos em armamentos, inclusive nucleares. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o gostei, se inscreva no canal. Muito obrigado. Fui. Fui.